A Apofilab é a Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel. Foi criada em 1991 por um grupo de pais para atender gratuitamente pessoas que nascem com fissura lábio palatal e malformação de crânio e de face. É uma organização da sociedade civil que atua nas áreas da saúde, educação e assistência social, promovendo a defesa e garantia de direitos já estabelecidos. Graças ao competente trabalho realizado pela equipe multiprofissional, diretoria, colaboradores e parceiros, a Apofilab oferta atendimento de excelência que tem como objetivo a reabilitação e a inclusão social das crianças e adolescentes. São 1.200 cadastrados e 220 crianças e adolescentes de Cascavel e região que frequentam semanalmente a entidade para receber atendimentos de odontologia, fonoaudiologia, pediatria, psicologia, serviço social, enfermagem e apoio pedagógico especializado em contraturno escolar. A Apofilab orienta as famílias, encaminha os pacientes para as cirurgias e acompanha durante os 20 anos que dura em média o tratamento completo e reabilitação do fissurado. Venha conhecer a Apofilab, seja também um colaborador e ajude assim a promover muitos sorrisos.